A diferença é grande e quase todo mundo percebeu. Nesse posto no setor sul, o litro do etanol sai por R$ 3,88, já a gasolina por R$ 5,88. A diferença nos valores é de R$ 0,59, quando o preço é comparado com esse posto no setor sul. Aqui o litro da gasolina está custando R$ 6,47. Já o álcool sai por R$ 4,47. Mas a diferença pode ser ainda maior, cerca de R$ 0,90 por litro, dependendo do lugar onde o motorista vai abastecer. Mas está cara demais, forte mesmo, abastecer tem que ter sangue no olho. Segundo o Sindiposto, o preço dos combustíveis não sofreu reajuste por parte da Petrobras. A explicação para tanta diferença nos valores está na estratégia de cada empresário. Uns cobram mais caro, outros mais barato, dependendo da região. Os preços praticados no mercado sofrem constantemente variações, hora para cima, hora para baixo, dependendo de diversos fatores. Como não existe um tabelamento, cada empresário define sua estratégia de prática de preço, ocasionando com isso preços diferentes em diversas regiões de uma cidade grande, como Goiânia, como também diferença de preços entre cidades próximas. O Paulo César é técnico de informática. Ele atende várias empresas em Goiânia e também na região metropolitana. Ele chega a rodar cerca de 100 quilômetros por dia. Para a conta fechar no fim do mês, ele segue algumas estratégias e consegue economizar bastante na hora de abastecer. A gente faz o seguinte, esse posto que está mais caro, a gente vai abastecer somente 10 reais. Aí, assim que a gente acha um encontro, a gente coloca 50, 60, a gente até completa, dependendo do posto. E esse aqui que a gente está é um dos mais caros até hoje? Isso, é um dos mais caros. E esse aqui eu vou postar 10 reais porque realmente está um absurdo. Você consegue economizar até quantos por cento fazendo essa estratégia de abastecer um pouco no mais caro, mais no mais barato? A diferença é mais ou menos de 50 centavos, por aí a gente economiza muito no litro, né? A gente tem a gente do tanque aí, a gente economiza bem. Aí a gente completa o imposto que está mais em conta, porque a gente ainda é uma economia de uns 20, 25 reais. Aí dá para poder rodar de boa. Assim como o Paulo, cada um adota uma estratégia para economizar. O que não pode é não pesquisar na hora de abastecer. Evitar ao máximo andar com o carro. Quando vai viajar, tenta manter o carro nos 120, 110 para ele gastar menos. Agora, quando a gente precisa do carro no dia a dia, infelizmente tem que sujeitar o preço.